Olá pessoal, Pedro Júnior, terapeuta naturopata, com vocês aqui para mais um vídeo. E hoje eu quero falar em especial sobre um ácido graxo essencial que é muito importante para a nossa saúde e não somente para a nossa saúde. Eu vou falar sobre ele, tá? É um ácido graxo ômega 3, o nome é docosa-exa-enoico, mais conhecido como DHA. DHA. Muitas pessoas usam suplementar ácidos graxos ômega 3, que pode ser proveniente de peixe ou de qualquer outro alimento que você tenha, ácidos graxos, gordura ômega 3. Por que o docosa-exa-enoico, o DHA, é tão importante? Principalmente dados clínicos que eu vou passar para você. Primeiro, que a maioria das membranas celulares no nosso corpo tem essa composição de ácido graxo DHA. As membranas celulares do sistema nervoso, praticamente todas elas têm uma composição muito grande do ácido graxo docosa-exa-enoico, que é o DHA. Eu vou falar DHA para ficar mais fácil de falar aqui, que o nome é meio complicado. O DHA, ele está presente em todas as membranas celulares do nosso corpo, principalmente as membranas celulares do sistema nervoso, do nosso cérebro. É, é verdade. As membranas celulares do nosso cérebro, elas são riquíssimas em DHA, tá? Outras membranas que também são ricas em DHA estão na sua retina e também nos testículos. São os locais que mais nós temos, nós dependemos do DHA para que tenhamos uma boa operação, né? Um bom sistema corporal funcionando. Alguns receptores de membranas são dependentes do ácido graxo DHA, principalmente receptores para estrogênio, para progesterona, para angiotensina, para insulina, para serotonina e muitos outros que são importantes, principalmente para o nosso sistema nervoso. Quando você pensa em serotonina, você pensa logo em bem-estar. E não somente isso. A gente sabe que a serotonina, ela está ligada também aos problemas ligados à depressão. Por isso, a gente sabe que a deficiência ou a insuficiência de DHA pode causar depressão em algumas pessoas. Uma outra coisa muito importante que você saiba é que a gravidez, ela necessita do ácido graxo DHA. Isso porque todos os componentes do sistema nervoso da criança dependem dessa molécula. E uma coisa muito interessante que talvez você não saiba, o sistema nervoso de uma criança, ele vai se desenvolver depois do nascimento. Cerca de seis meses, até seis meses, um ano depois do nascimento, essa criança depende muito do ácido graxo DHA para a construção do seu sistema nervoso, que vai acontecer nesse período de primeiro ano de vida. Alguns estudos têm demonstrado que alguns problemas de saúde relacionados, por exemplo, a problemas mentais, observado em crianças, pode estar ligado à deficiência do ácido graxo DHA, seja na gestação ou depois que a criança nasce durante esse período de um ano. Isso para você ver a importância do ácido graxo DHA, que é o docosahexaenoico. Então quando a gente fala da importância dos ácidos graxos ômega 3, que são ácidos graxos poliinsaturados, a gente não está brincando aqui de contar historinha para vocês. Esse ácido graxo é muito importante para a sua saúde. É muito importante para a formação e o desenvolvimento do feto na gravidez. Muitas pessoas fazem a suplementação dos ácidos graxos DHA e também do EPA, que são geralmente obtidos através dos óleos de peixe, mas pode ser também obtido através de algumas plantas, principalmente a linhaça. Conhecimentos como esse são muito importantes, porque imagina comigo, uma mulher que queira engravidar e não tem o conhecimento a respeito do que eu acabei de falar para vocês. Ela pode estar insuficiente ou deficiente na ingestão de ácidos graxos ômega 3 e com isso fazer com que o seu feto tenha alguns problemas relacionados. Dependendo da quantidade de gestação que uma mulher teve, isso também pode influenciar na baixa de ácido graxo DHA que essa mãe tem no seu corpo. Conhecimentos importantes. Conhecimento é poder e conhecimento é liberdade. E a indústria da saúde Brasil tem um curso de naturopatia clínica avançado, onde você vai aprender todos esses conhecimentos e muito mais. São mais de 1.800 horas, aula de curso, onde você vai aprender várias técnicas relacionadas às terapias naturais, às terapias complementares. Você vai aprender disciplinas como dietoterapia, aprender a usar os suplementos, as vitaminas, os minerais, as plantas medicinais para você melhorar a sua saúde e para você evitar várias doenças e também para você reparar muitos danos que já estão acometendo o seu corpo. Esse curso, o curso de naturopatia clínica avançado da Escola Indústria da Saúde Brasil, é um curso com uma duração de dois anos, as aulas são online e ao vivo. Você vai interagir com o seu professor e com os seus colegas de classe virtual em tempo real, quando você estiver dentro da sala virtual do nosso curso. Além do mais, com esse curso, você pode atuar na área das terapias naturais como terapeuta naturopata. A naturopatia está cadastrada no Cadastro Brasileiro das Ocupações como uma profissão. Você pode exercer essa profissão sem nenhum problema. Então essa é uma oportunidade de você colocar no seu currículo acadêmico mais uma profissão e quem sabe trabalhar na área das terapias naturais atendendo os seus clientes e pacientes. Se você ficou interessado em fazer esse curso, em começar esse curso e daqui a dois anos você já estarei com todos esses conhecimentos e podendo atuar nesta área, essa é a sua oportunidade. O telefone vai ficar aqui embaixo, que também é WhatsApp. Você vai falar com o PhD, doutor naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e começar o quanto antes o seu curso de naturopatia clínica avançado.